Eu avisei que não ia falar mais nada sobre qualquer rumor de Assassin's Creed Ragnarok, Kingdom, sei lá, até que o jogo fosse de fato anunciado aí, ou mesmo vazado, algo muito sólido, né? Mas eu não falei nada sobre rumores em Odyssey, certo? Tá tendo, galera, tá tendo, e cola comigo pra entender o que tá rolando lá fora. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Odyssey e algo que tá sendo comentado lá fora, e que me intrigou tanto, cara, a ponto de vir aqui e compartilhar a minha opinião com vocês. Mas antes disso, assassina o botão do like pra fortalecer o nosso trabalho, e se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, se inscreva hoje e seja um membro ativo na nossa comunidade. Semana passada, pessoal, todo mundo sabe que Assassin's Creed Odyssey recebeu aí um update, né, que ninguém esperava, o 1.5.3. Até então, né, a gente sabia que o jogo não teria mais atualizações nenhuma, mas sim, caras, aconteceu. E após essa atualização, alguns jogadores de PC lá na gringa passaram a reportar o aparecimento aí de uma tela, que não fazia muito sentido até agora. Vejam por vocês mesmos. Caras, olha isso aí. Aconteceu com algum de vocês? Comentem aqui, tá? Nessa tela, pessoal, a gente tem logo ali abaixo, ó, a frase, update to full game, atualize pro jogo completo, sugerindo, né, o jogador comprar aí a versão completa, né, do jogo e tal, pois o que, teoricamente, o que ele estaria jogando ali seria uma versão de teste, uma versão de demonstração, uma versão trial, final de semana gratuito, sei lá, essas coisas, né. Muita gente começou a questionar isso no Twitter, porque, meu, combinamos, né, não é uma mensagem normal aqui em Assassin's Creed Odyssey, certo? Eu não vou dizer pra vocês que eu nunca vi, mas eu posso afirmar que eu não me lembro de ter visto algo desse jeito aqui no jogo. Caso vocês já tenham visto, né, alguma coisa assim anteriormente, antes dessa atualização 1.5.3, comenta aqui, é importante, tá? Temos um caso muito recente em For Honor, onde depois que o jogo sofreu aí uma atualização, né, vocês sabem, a gente comentou isso aqui, jogadores de PC receberam, junto com essa atualização, um bug, um bug que revelava o próximo herói do evento no jogo, cara. A gente falou sobre isso no canal e, batata, semana passada foi anunciado aí um crossover, né, de For Honor com Prince of Persia e o novo herói, não foi? Caraca, velho. Teria mais um bug de PC revelado planos futuros da empresa, pessoal? E mais, né? Se realmente isso for uma verdade, como seria essa versão trial, né, de um jogo single player da Ubisoft? Geralmente a gente vê, né, a Yubi fazer esse tipo de coisa com jogos multiplayer, né? Tipo Division, é The Division, né? Ray-Bon 6, For Honor, mas eu não me lembro disso na franquia Assassin's Creed. Como que isso iria funcionar, vamos dizer, tipo, um final de semana gratuito, né? Como que ia ficar isso aí? Eu fico confuso porque se um cara, né, não tiver nada da vida pra fazer, ele vai rushar o game, ele consegue fechar a história de boa em dois frenéticos dias, penso eu, né? Odyssey, ele é gigantesco em extensão, missões e eventos, mas é enredo? Ah, 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 ele é pequeno, tá? Um dos finais eu consigo assegurar que é possível, né, fazer nesse período, mediante aí o tempo que a pessoa tiver, né, disponível pra correr atrás disso, claro. Aí fica a dúvida, seria apenas uma região liberada, né? Será que liberar, iriam, né, deixar disponível aí só um lugar específico? Ah, a gente iria poder subir de nível até um nível em X e depois dali, pra continuar, teria que fazer aí o update to full game, né? Comprar o jogo novo e tal, completo, quer dizer. É, eu não... Galera, eu não ia falar nada sobre isso não, mas eu acabei, eu acabei me, né, eu me peguei hoje muito pensativo nisso aí E eu realmente quis trazer isso em vídeo pra gente poder debater a respeito, sei lá, cara, trocar uma ideia aí Porque tá tudo muito confuso e tudo muito claro ao mesmo tempo pra mim, sabe? Ah, Calil, tá viajando, tá viajando. Tá, pode até ser, pessoal, mas eu não consigo pensar em outra coisa se não for, né, uma versão de teste pra galera experimentar por um determinado tempo Tipo, sei lá, duvida? Você duvida? Então tá bom. Se você olhar lá no histórico de atualizações, pessoal, olha aqui, olha aqui na tela Lê pra mim essa primeira linha. Lê aí Não tá claro? Meu, adicionado suporte pra executar o modo de teste do Assassin's Creed Odyssey Cara, eu não vejo porque alguém, né, iria querer, alguém que tenha o jogo completo iria habilitar isso, tá ligado? Isso tá claro aqui pra mim que isso aí é uma versão separada que vão lançar, né, que vão colocar no... Ah, não, colocar não. Na verdade tá lá já, né? Essa atualização já deixou as estruturas do game pronto, só esperando que liberem, né? Provavelmente quando liberar vão tá baixando aí uma parte do game. Cara, não sei. Eu não entendo nada disso. Eu não sei. Só sei que é o que tá falando aí e não tem como duvidar disso, cara. Cara, eu acredito muito que, ó, por esses dias nós vamos receber, né, a galera, todo mundo vai tá recebendo aí a notícia de que a Ubisoft disponibilizou uma versão de teste pra todo mundo testar. Como eles costumam fazer, eu já falei aqui, né, um final de semana gratuito pra todo mundo testar. Ou... Ou esse teste, pessoal, esse teste seja algo muito maior, no qual eu só tô pensando aqui e eu não posso nem falar. Eu não vou nem falar. Se acontecer, eu comento com vocês, mas... Ou é algo muito maior. Mas eu tô pendendo a acreditar que seja, de fato, uma versão de Assassin's Creed, ó... Sei, do jogo que todo mundo tem aí e joga e tal. É... É free, né? Free... Free to play. Caramba, que merda. Pra todo mundo poder experimentar, comprar e talvez... Mano, agora... Bom, enfim. Vamos chegar onde eu quero chegar. Galera, por que agora? Por que a Ubisoft estaria fazendo isso agora? Bom, eu falei, né, que eu não ia colocar nada do novo jogo aqui no meio, mas eu acho que a partir daqui não tem como não citar, tá ligado, galera? Eu vejo isso como um meio da Ubisoft trazer novamente a galera pro jogo. Aliás, baita atrativo colocar o traje do assassino mais querido da comunidade lá à vista, viu, Ubi? Tiro certo, cara. Tiro certo. Eu mesmo, eu já platinei o game, não jogava ele assim, tipo, há meses, tá ligado? Mas é claro que eu vou voltar a jogar de novo só pra andar pela Grécia como o Ezio. Quantas outras pessoas, né, já não vão fazer aí a mesma coisa? Agora, emendam uma versão de teste gratuito pra todo mundo conhecer e... Pum! Anunciam o novo jogo no momento que a comunidade tá lá com a cara enfiada no game novamente. Cara, é o melhor momento. Vale citar aqui, pessoal, que lá fora já tão até cogitando, meu, a possibilidade da Ubi fazer algo como eles fizeram pela primeira vez em Wildlands. Vocês se lembram que a última missão de Wildlands foi meio que uma apresentação do que viria em Breakpoint? Ali, naquela missão, a gente conhece o antagonista do que viria a ser o futuro jogo da franquia. E logo depois, aí, dias depois, meses, não me lembro certo, aí, pá, bum, bang, anunciaram o Breakpoint. Faria total sentido se a Ubisoft fizesse a mesma coisa agora com o Odyssey. Traz todo mundo pra cá, né? Coloca atrativo, coloca um monte de coisa pra galera reinstalar e jogar de novo. Do nada, me colocam lá uma DLC nova. Tipo, que ninguém tava esperando. Assim como essa atualização, assim como esse traje do Ezio, ninguém tava esperando. Vai que os caras me mandam aí uma nova DLC do game. Uma gratuita. Aí, moço, é dando que meio um vislumbre, né? Do próximo jogo, cara. Algo, um prólogo, sei lá, pra adentrarmos ao novo jogo. E logo em seguida, pá, anunciam o game. Cara, faz todo sentido pra mim. E isso, galera, não tô falando de mim, tá? Essa teoria, isso aí não é algo que eu tô criando aqui, não. Já tá sendo levantado isso aí lá fora, meu. E, sim, vale muito a pena comentar com vocês pra que nós todos aqui também possamos debater sobre isso, cara. Tudo começa a se encaixar. Desde a versão trial, né, do tal, entre aspas, bug, que tá aparecendo pra galera depois da atualização. Agora a comprovação, né, que a gente já tem lá no histórico de atualização. E, cara, eu ficaria muito feliz. Sério. Se a Ubisoft tá planejando esse tipo de coisa, cara, colocar em Odyssey ainda, algo que nos mostre o que vai ser o próximo game, uma missãozinha qualquer e tal. Que nem eles fizeram. Eles já fizeram isso em Odyssey, mas não pra um novo game, mas sim pra dar entrada na DLC. Vocês se lembram que antes mesmo da primeira DLC, lá do... Do destino de Atlântida, né? A gente teve lá uma missãozinha pequenininha que todo mundo teve acesso. E lá a gente encontrou a Aleteia e tal. Então, eu tô pensando algo assim. Seria incrível. Ubi, faz isso. Faz isso. Pessoal, eu nem preciso reforçar aqui pra vocês, né, que tudo isso é mera especulação. Mero rumor. A Ubisoft nada confirmou em lugar nenhum, ok? Não levem isso como fato. Amanhã é terça-feira. Todo ou quase todo novo conteúdo em Odyssey, né, lá em 2019, chegou na terça. É nessa data que eles atualizavam, né, as missões semanais, itens lá do salão do Sargon, entre outras coisinhas do jogo, né? Pode ser que amanhã a Ubisoft finalmente nos mostre e nos revele como conseguir o conjunto romano-ésio. Que, meu, todo mundo, todo dia, todo dia, tem gente me perguntando como conseguir. Pessoal, eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. As fotos que vocês estão vendo por aí, os gameplays que estão rolando são da galera de PC, que vocês sabem, né? Tem aquele jeitinho lá, pá, tonight, pá, que nem diz o Sargon, de acessar, caras, o conteúdo do game e desbloquear pra PC. Mas nós, meros mortais dos consoles, não tem isso. Então, a gente tem que esperar o meio aí legal, o meio oficial de tá fazendo essa parada, né? Então, assim, eu não sei, tá? Eu tô na esperança de que amanhã, ou mais tardar ainda, essa semana, a Ubisoft revele quais serão essas tais tarefas da comunidade que estão sendo citadas lá na Ubisoft Club, né? E quem sabe, né? Quem sabe, de quebra, eles falam algo sobre o tal suporte ao modo de teste, não é mesmo? A gente não sabe. Até lá, fiquem aí com essa pulguinha na cabeça... Ou melhor, fiquem não. Não fiquem com a pulguinha na cabeça. Comentem aqui a opinião de vocês. Sério, eu já falei e vou repetir. Eu só fiz esse vídeo porque eu, de verdade, meu, eu quero debater com vocês. Eu vou ficar aqui atento pra tentar responder todo mundo, tá? Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso e me iluminar com as suas incríveis ideias, beleza? Galera, é isso aí. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui. Se por algum motivo absurdo tu ainda não deixou, vai lá, cara. Dá tempo, é rapidinho, não custa nada e ajuda, que é uma barbaridade o Lil, tá bom? Não se esqueçam também de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, tá? E te faço novamente o convite pra participar conosco no grupo do Telegram. O link tá na descrição, vai ser um prazer ter você lá com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri